Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre e guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Salve pra minha família, muito obrigado por tudo Independente das tretas, amor acima de tudo Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai Vem de um passado cabuloso, ninguém tá metendo louco Vários acham que é pra sotaque Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim Vários fossem amigos interesseiros de olho no meu dinheiro que cê não acredita Dizendo João mudou, e não é a mesma fita Pra desestressar, nós faz fumaça E o tempo passa, e sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os parça E nós em brasa, desentocam os foguetão Pra desestressar, nós faz fumaça E o tempo passa, e sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os parça E nós em brasa, desentocam os foguetão Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre e guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Salve pra minha família Muito obrigado por tudo